Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Eloísa e eu tenho um blog que é o VelaRosa.com.br Ah, muito lindo! Gente, vocês são muito palhaças. Mas vocês fizeram direitinho. Gente, estou realizando um sonho aqui na televisão. Estou fazendo o meu vlog e estou fazendo isso ao vivo de verdade. Aqui no canal. Gente, estou muito emocionada com essa homenagem de vocês. Maravilhoso, vocês sabem de cor direitinho. É a melhor abertura desse YouTube. Ninguém supera. Foi maravilhoso. Eu vou colocar em todos os vídeos. Eu acho que deveria mudar o Raoni morrendo pra isso. Pra isso. Tirar aquele coraçãozinho do Raoni morrendo. Maravilhoso, maravilhoso. E eu espero que continue maravilhoso. Porque hoje eu estou aqui com essas duas princesas. Com a Joyce e com a Gemma. Amigas maravilhosas que hoje estão aqui em casa. Pra gente experimentar uma coisa muito louca. Eu nem sei se elas vão querer voltar aqui em casa. Se vai ser a última vez. Eu não sei. A G já está meio pretarada aqui. Já está preparada. A Joyce não, coitada. Eu esqueci, gente. É uma cilada, Bino. Eu gosto de altas emoções. Eu acho que esse copo é seu, não é? É verdade. A Joyce tem uma grinha. Qualquer coisa, né? Arrasou. Vou limpar as papilhas. Então, quando a gente estava lá nos Estados Unidos, lá com a G. A gente foi numa loja que se chama Dylan's Candy Bar. Uma loja super fofinha que eu amei. Passei horas, gastei todo o meu dinheiro. Sabe aquela filha do Ralph Lauren, né? Sim. Maravilhosa. Rica. Uma família importante. Incrível. Tudo a ver, né? Um grupo de negócios da família. É bem diversificado. Nessa família as pessoas fazem realmente o que elas querem. Sim. Elas não precisam seguir os negócios da família. Elas podem vender doces e vender balas estranhas. Isso daqui, na verdade, são chicletes. E eu comprei duas latinhas, assim, de sabores bem diferentes. Eu já tinha experimentado alguns com a Marina e com a Claudinha, bagaceiras. E foi bizarro. Mas eu acho que esses daqui prometem. Ainda mais porque... Ai, que alegria. Elas estão super animadas pra comer. Eu espero sentir o gosto, porque eu tô com gripe. Eu não tô sentindo o cheiro de nada. Mas eu espero sentir gosto de algumas coisas. Olha, amiga, pelo cheiro aqui, eu acho que você vai sentir sim. Olha, eu dei uma cheiradinha. Esse tem um leve cheiro de espirro. Sabe o novo de espirro no metrô do seu lado? Esse daqui é edição natal, daí vem três sabores. Os dois vêm três sabores. Então, como são de comida, são praticamente marmitas de chiclete, se você parar pra pensar. Você já leva almoço? Olha que maravilha. Você já leva almoço, ó. Esse daqui vem torta de abóbora, peru de natal, porque é de natal tudo, e cranberry. Comem cranberry de natal nos Estados Unidos? Não sei. Aqui, acho que nem existe, né? Porque aqui, acho que nem existe, né? Mas aí se a gente vai escolher a cor que a gente quer, ou a gente vai ser aleatória? Acho que a gente tem que comer todas. Acho que dá pra entender. Ah, é verdade. Pela corzinha, olha o que quer. Eu achei que a gente ia fazer assim e pegar uma só. Daí você pega de abóbora e fica feliz. Eu queria pegar de cranberry, na verdade. Você vai pegar, mas você vai pegar de peru também. Então vamos começar com a mais ruim, porque daí o gostinho da boa prevalece. Pode ser, pode ser. Qual será que é? Você quer respirar? Acho que daqui não tem muito cheiro. É de espirro esse. A gente tá um pouquinho gripada, gente. Eu já cheirei. Eu já cheirei. Ela falou que tem um leve cheiro de espirro. E é engraçado isso, porque me lembra a sensação de espirrar mesmo. Mas eu não tenho alguma vontade de espirrar. É meio louco. Eu acho que a laranja, eu acho que é a de torta de abóbora. A vermelha de cranberry. A vermelha de cranberry. Amarela de cranberry. Ah, e essa daqui é de peru. Vamos pegar de peru então. Vamos pegar de peru então. Que é essa aqui, mais clarinha. É. É um chiclete? É um chicletinho. Ele sozinho não tem cheiro nenhum. É igual um lanche. É. Mas podemos comer. Pode? Vamos lá. É duro? É duro. Ai. Uau. Nossa. Tem um gosto de gordura. É exatamente o que eu senti. Eu não senti gosto de peru ainda, mas você sentiu. Sabe quando fica aquela gordura no resto do braço? Nossa. Aquela coxa do peru, sabe? Gordinha. Não, não é ruim não. É o gosto da pele, sabe? Da pele engorduradinha. É. Assim, já comi coisas melhores em minha vida. Nossa. Não que eu falei, nossa, que vontade de um chicletinho de peru. É bom, ele é bem doce. Mas ele é docinho. Mas tem bastante gosto de peru. Achei ele bem fiel. Sim, ele tem bastante gosto. Me lembra Natal. Coisa psicodélica. Achei nojento ficar mastigando uma pele de peru, sabe? Engordurada. É que eu só como um peito e não tem gosto do peito. Então, tem gosto da pele, daquela gordurinha mesmo. Ele tem gosto de gordura mesmo. É. Nossa, fica mais intenso conforme você vai morder. Você pode fazer assim, você pega o peru na sua casa. Pode aprender. Você fala pra sua mãe ligar depois. A Joyce sempre toca o telefone dela. É muito popular. A menina executiva, a menina executiva. Daqui a pouco eu ligo pra minha mãe. Vou deixar aqui, porque a sua mãe não tá do lado do microfone. Acho que já deu. Pra quem não conseguir comprar esticlete, é só fazer assim. Você coloca um pouco de açúcar no peru, lambe ele. Lambe aquela gordura pela pelinha. Quem não conseguir comprar esticlete, não precisa. Quem não conseguir, relaxa. Fica de bem. Tá bom. Eu acho que a gente podia comer a de cranberry agora, porque deve ser uma cedinha, né? A vida tá sofrida, né? Pra limpar as papilas gustativas, isso mesmo. Vamos ver. Pode? Uhum. Ai, isso aqui é uma maravilha. Tô com dificuldades pra sentir os gostos das coisas. É muito duro. Demora um pouco. Mas tem um gostinho de fruta. Agora eu tô sentindo. Mas pra mim parece canela. Ah, também. Você não vai gostar, não. Nossa, tem gosto de canela. Tem gosto de canela. Queria ser uma cranberry, mas era canela. É. Mirou na cranberry. Eu tô comi cranberry, não é assim? Não é mesmo. Por que eles tá fechando no peru e largaram mão de fazer a cranberry? O dinheiro só deu pra comprar canela. A cranberry tava muito cara no mercado. Eles colocaram a fotinho, mas na real é canela. É. Mas eu tenho expectativas altas com de pumpkin, que eu amo torta de abóbora. Tem que ser gostoso. Vamos lá. Ah, eu também. Sentindo gosto de canela de novo. Tem gosto de canela. Meu Deus. Então, tem o gosto de canela mais forte ainda. Aquela lá só colocaram um pouco de canela. Nessa aqui eles pegaram pesado. Não é pumpkin. É canela. Nossa, é canela muito forte. É estranho, porque tem um pouco de gosto de abóbora, mas de sopa de abóbora. Não estortam. Quem quiser. Eu só estou sentindo de canela. Prova isso daqui é só comprar um trident de canela. Que é igualzinho. É boato de canela. Ah, mancada, gente. Abóbora é tão gostoso. Sacanagem. Mancada. Gente, como assim? Não tem gosto. Não, e por que peruca é tão difícil de fazer o gosto igual a múltipla? Que eles conseguem? O peruca é o mais magento que fizeram. O peruca é igualzinho, né? Olha, de todos os três eu gostei mais do peru. Embora seja bem magento, mas pelo menos é um dia gosto. É igual de na terra, né? Sabe? Ele tem pra ser peru que seja. Que seja. Não, a gente compra pra isso. Então chega, deixa. Esse daqui já é meio que uma marmita pra você comer na frente da TV, sabe? A inspiração dela é assim, o desenhinho é assim. Daí temos chiclete de milho com manteiga, chiclete de roast beef. E essa apple cobra, eu acho que é aquela maçã que vem no outback, sabe? Que é uma maçã meio cozidinha. Sei. Maçã com canela. É que é uma maçã com canela. Talvez essa tenha um dia. Talvez essa tenha um dia. Inédito hoje. Talvez essa tenha gosto de abóbora. Tudo pode acontecer. Vamos começar por ela. A gente já encerra. Qual é a cor dela? É a vermelha. Caraca. Nossa, difícil de saber porque olha só. Nossa, essa aqui realmente é difícil. Amarela deve ser de milho ou coros. As cores não tem nada a ver com os caras que atrás não explica. É, gente. Nunca vamos saber. Então vamos pegar uma cor e a gente tenta adivinhar, né? Vamos, a gente tenta adivinhar. Tá, então vamos em qual? Vamos na... Essa aqui tá com uma carinha ruim, então vamos nela? Vamos. Tá, já logo eliminar. Essa aqui que parece. Azul meio roxa, bem... Então, é uma cor de burro quando foge, cinza. Tô achando que pode ser de roast beef. Ela meio que tem uma cara de Mickey aí na minha. Nossa, é verdade. É verdade. Vamos lá. Vamos morder e tentar ver o que tem aí. Oxigênio. Nossa senhora. Meu. É roast beef. É roast beef. Eu descobri que eu não gosto de roast beef. Eu vou ver. Eu adoro, mas não os pingueiros. Não é chiclete, né? Eu gosto disso. Nossa. Eu já comi coisas estranhas na minha vida, mas esse aqui pegou pesado. O chiclete tem aquele gosto de terra, sabe? Não gosto de terra, é uma sensação de terra. Tem gosto de ração, de cachorro. Eu nunca comi. Tem gosto de ração. Eu já comi ração. Tem gosto de ração, mas não tem gosto não. Ai, gente. Ele tem uma textura ruim. Uma textura meio arenosa. Ele é um pouco amargo. Ai, gente, tá muito difícil essa. Só chiclete ruim. O chiclete daquelas bolas ruim. E você pega naquela maquininha de 50 centavos. Esse eu acho que é o pior de todos. Ai, não. Aqueles chicletes são maravilhosos. Esse é ruim mesmo. Não, mas a textura. Ai, não. A textura é. Sabe o meia-linha? Mas o gosto, minha gente. Não queira sentir. Esse é o pior de todos da vida. Hum. Mas eu não senti gosto de roast beef. Quero muito comer a de milho com a de milho. Eu acho que nem não. Tô pensando nisso. Será que não é amarelo? Faz sentido, né? Vamos na amarela. E a maçã? Por que isso é na verde? É maçã? A gente vai na amarela ou vai na maçã? Pode ir na verde. Ai, desculpa. Tem problema. Vamos tirar esse gosto de roast beef, por favor de Deus. Maçã verde! Muito gostoso. Muito gostoso. Bom. Isso é bem gostoso. Isso é bem maçã. E depois do roast beef, ele fica melhor ainda, a maçã verde. Nossa, eu nem gosto de culotar. Mas eu tô tão bom. Esse tipo de frutos é cómic. Doces estranhos. Doces estranhos. Tem um fundo de canela. Alguém tá notando aí outro. Não, mas eu não tô notando, não. Ele tem um fundo de especiarias, assim. É bem canelão. Qual é o lance da canela nos Estados Unidos? Tudo deve ser canela. Pra fazer chiclete, né? Porque tudo tem canela. Canela e cereja. Hum. Pra val de milho. Ah, essas bolinhas tão engraçadas. Tá engraçada. Depois a gente vai aproveitar esse chiclete e vamos rechubar eles. Gente, tem coisa de canela. Esse rato. Eu quero muito essa de milho com... Grande e um gosto. Que coisa de milho. Se tiver gosto, vai ser bem legal. Eu gosto de fazer as manteiga, então. Eu adoro também. Vamos. Hum. Nossa, que coisa. É pamonha. É pamonha. Esse é bom. Nossa, é um chiclete de pamonha. Porque as indústrias Babalu não pensavam nisso. Nossa, esse daqui... Nossa, chiclete de pamonha, cara. Que maravilhoso. Tá muito gostoso esse de pipoca. Tá mais gostoso que o de maçã. Tá mais gostoso que o de maçã. Caralho. De todos aqui, ó. Foi o que estourou a boca do balão. Por favor, alguém faça um chiclete de pamonha, por favor. Nossa, muito gostoso. Nossa, adorei esse daqui. É pamonha, cara. Que demais. É, acho que temos um campeão, né? Muito bom. Sim. Pipoca vencedora. Pamonha. Ele super ganhou. E assim, por incrível que pareça, eu acho que o segundo mais legal foi o de peru. Porque parecia muito um peru. Sim. É, o de peru era o que... Não era maravilhoso, né? Por mais que seja bom, ele era o mais parecido com o gosto real da coisa. Olha, se numa latinha viesse o de peru, o de pipoca e o de maçã verde, você podia falar, nossa, que incríveis esses chicletes. Tudo tem o gosto mesmo. É. É verdade. Agora os outros que são todos de canela. É, os outros nada a ver. Mas que bom que vocês gostaram e não odiaram. Foi uma boa experiência na vida de vocês. Foi bom. Eu espero que vocês tenham gostado também. Tem vídeos muito legais que foram gravados aqui em casa hoje no canal da Joyce, no canal da Ziz. No meu estúdio, gente. Maravilhoso. Venham todos. Eu vou de La Rosa Produções. Eu vou de La Rosa Produções. Daí só eu de pijama louca gravando vídeos do lado, mas ok. Mas tá maravilhoso. Acontece. Mas tá maravilhoso. Eu vou deixar o link delas aqui embaixo, daí corram lá, se inscrevam nos canais pra poder assistir as loucuras que essas duas fizeram aqui. Parece toda tarde, né? Elas aprontaram grandes loucuras aqui em casa hoje a tarde. Bom, gente, foi isso. Me beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.